Música Aconteceu ontem em Angra a inauguração da sede social do Simples Mar, do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Angra dos Direitos. Na ocasião, lutou com a presença de autoridades do município, entre eles o secretário de governo municipal, Ferreti, o ex-prefeito José Marcos Castilho, demais presidente do Sindicato de Outras Gestões, e o Canal Mais Hoje esteve por lá e conversou com a atual diretoria e os planos futuros para os servidores em um espaço que realmente vai beneficiar todos os servidores do Simples Mar em Angra dos Reis. Pois é, agora o Canal Mais Um, o Maior da Costa Verde. É um prazer imenso estar aqui com os servidores públicos e municipais. Municipal é muito orgulho. Que bom, queria agradecer a diretoria. Hoje o sentimento, vocês entram para a história, uma sede social. Qual o seu recado, qual o sentimento? A gente está aqui com o Sedelei, que tudo começou com o presidente. A diretoria está aqui. Andréa, Mauro Garcia, Andréa, qual o sentimento de realmente estar concretizando esse sonho que é do servidor público e é de todos? Marquinhos, para a gente é um grande orgulho poder estar hoje nesse espaço, inaugurando e mostrando aos servidores que a gente com muita luta e muita dificuldade conseguiu fundar um espaço que já vem sendo o sonho do servidor público, do sindicato de servidor há muito tempo. É um espaço que vai poder agregar as famílias dos servidores, vai poder agregar alegria para os servidores e a gente está aqui de coração aberto para receber os servidores, com o agendamento do espaço, para que as pessoas usufruam do espaço que foi com muita luta e muito trabalho. Há quatro mãos mesmo para conseguir esse espaço realizado hoje. Eu só agradeço a todos os servidores que estão contribuindo com o sindicato e é daqui para melhor, sempre. Se abrir uma urugacia também, vocês veem, não poderia ser melhor. Ou seja, sonho realizado aí num pedacinho porque tem muita coisa na gente. Para se fazer, qual o seu recado para o servidor que realmente venha para o portal e possa usar o que é dele. Marquinhos, é muito bom, a gente está entre tantos colegas e tantos servidores, a gente vê que a gente está deixando como legado um espaço, né, que é para o servidor trazer a família, para trazer os filhos. A gente espera que com o tempo possa ser melhorado. É um pontapé inicial diante de tantas dificuldades que a gente teve esse período todo, né, mas a gente priorizou as questões de manter médico, manter dentista, manter advogado e, principalmente, a gente pensa que o servidor tem que ter uma área de lazer, porque convive diariamente no seu local de trabalho e com a sua responsabilidade, com o seu zelo, com a sua forma de trabalhar. E, no final de semana, é importante essa interação. Você pode estar entre colegas, você poder trazer a família, você poder trazer os filhos, mais tarde poder ver uma partida de futebol, enfim, você tem um espaço aqui que o sindicato está deixando como legado para os servidores e, agora, ao final, aqui eu pedi uma salva de palmas para os servidores e, na verdade, isso aqui é do servidor, né, para o servidor, porque sem servidor não tem sindicato, não tem clube, não tem prefeitura, não tem trabalho, não tem nada. É quem está na ponta, fazendo trabalho, quem teve na hora, na época da Covid, aí, que vários setores pararam, o servidor não parou, né, graças a Deus, recrucedeu agora. A gente espera que isso aqui possa ser uma área de muito lazer, muita compraternização, né, e, mais uma vez, parabenizo a toda a diretoria, a antiga que começou o sonho, nós estamos botando em prática agora e que Deus proteja a todos, Deus abençoe a todos e aproveite os servidores que os passam de vocês. Tá certo, Mauro Garcia, obrigado. Cid, alguém teve que começar a botar o tijolo, né, junto, claro, ninguém caminha, sozinho, todo mundo por aqui, Cid, ele aí, o sentimento é você ver... O sentimento é de gratidão, né, gratidão, a diretoria passada, a atual diretoria, ninguém faz nada sozinho, o nosso regime é presidencialista, mas a diretoria toda participa, cada um fez sua contribuição na medida do possível, a diretoria passada, essa agora a gente conseguiu finalizar, aqui vai vir mais à frente também, a gente vai conseguir fazer muita coisa boa, e o espaço está aí aberto a todos os servidores, o legado está aí, graças a Deus, é mais um espaço de recriação em Andra dos Reis para os servidores associados. Então, que cada servidor venha, toma posse, agende o seu dia, agende a tua festa, a tua comemoração, o sindicato é isso, está de braços abertos, na hora da luta e na hora da confraternidade. Tá certo, obrigado André Sideri, toda diretoria CIDA, todos os amigos por aqui no canal mais um. Seguimos aqui, quer conhecer melhor, vem no pontal, eu passo no sindicato que fica no centro de Angra, todo mundo por aqui, um abraço, um abraço amigo, segue por aqui. Esse é o canal mais um, aqui. Seguimos por aqui, nova sede. Fala para os advogados aqui, Thiago, daqui a pouquinho tem você, Antônio. Thiago, realmente uma conquista bacana para os servidores, não é? Muito bacana isso, é uma luta de vários anos que o servidor vem, o sindicato vem lutando, batalhando para conquistar uma sede dessa, um clube desse, um clube de vicinas, churrasqueiras, onde o servidor possa fazer seus eventos, do tipo de família. Então assim, eu parabenizo essa chapa, chapa múmica, agora está concorrendo ao play, e com muita satisfação fazer parte desse trabalho ali. Tá certo, obrigado. Vamos no outro advogado aqui, Zé Antônio, daqui a CIDA, Léo, segura aí, tem uns amigos aqui. Zé, realmente uma conquista marcante do servidor público. Qual o seu sentimento, José Antônio Gomes? O sentimento é de alegria. Alguém que conhece o trabalho dessa diretoria, da diretoria que passou, desse grupo de servidores que está à frente do sindicato atualmente. É uma alegria, é uma satisfação saber que o servidor hoje tem um espaço próprio dele, para fazer suas festas, suas colaborações, sem depender do favor de ninguém. Parabéns Andréia, Ciderley, Mauro, parabéns todo mundo, parabéns servidor. Fiquem com Deus. Tá certo, obrigado Zé Antônio Gomes. Pois é, a gente está com o Leal, o servidor público Leal, uma conquista super bacana, né? O sentimento de vitória, não só para você, mas para todos os servidores, cara. É um ambiente bacana, se vocês pararem, dá para ver que foi uma conquista, né? Que a diretoria atual teve, Ciderley que iniciou com todo esse equipamento que está aqui. Assim, agora o servidor público pode aproveitar. Tem uma piscina, tem um ambiente bacana. Eu acho que a gente tem que pensar nisso, né? Pensar no servidor público, a gente tem que pensar na saúde do servidor público. Não deixa de ser uma saúde... Mental, é verdade. Assim, vamos aproveitar que a gente teve um equipamento bacana. Beleza, se querendo conhecer melhor como é que funciona, só na sede do sindicato, tem na Praia do Anil, tem no centro da cidade, né, Leal? Mas se buscar a informação lá na Praia do Anil, na sede do sindicato lá, eles vão estar fazendo, sim, um rodízio para cada servidor ter a oportunidade de estar vindo aqui. Eu acho que agora a gente tem que ganhar um equipamento bacana, tá? Assim, vamos aproveitar. Tá certo. Valeu, Marquinhos. Leal, obrigado, amigo. Tá por aqui a André, todo mundo por aqui. É a sede social do Simples Maiangra do GES Brasil.